E o Marcelo Matos mostra agora pra gente que a oposição barrou discussão da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Acompanhe. Deputados defendem mais prazo para a votação da reforma da Previdência proposta pelo governador João Dória. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o líder do governo, Carlão Pinhatari, deseja discussão ainda em 2019. O Estado tem hoje 250 bilhões de previsão de arrecadação de 2019. Nós estamos gastando em 2019 94 bilhões com funcionários públicos da ativa e inativos. 50 bilhões de repasse aos municípios, repassos obrigatórios, que é repasse de CMS, de Fundeb e outros repasses. Então sobra aproximadamente 160 bilhões de reais pra cuidar de 42 milhões de pessoas. Então tem algum equívoco que nós vamos ter que consertar. Isso não é problema de hoje do funcionário público. Isso até 2003 não houve recolhimento de muitas coisas por parte do Estado e por parte do funcionalismo, que infelizmente estamos pagando a conta agora. A oposição cobra mais tempo para análise do tema e obstruiu o Congresso de Comissões nesta segunda-feira. Mas dentro da base governista há o mesmo sentimento. O deputado Alex de Madureira lembra do impacto na vida de milhares de servidores. Ela é necessária, é preciso nós conversarmos um pouco mais, amadurecermos essa proposta e até corrigirmos alguns eventuais erros que possam haver na proposta ou divergências com a proposta federal. Eu acho que é importante nós discutirmos sim e atendermos o anseio da população, do funcionalismo público que tem cobrado cada um dos deputados aqui. A deputada Janaína Pascoal entende que o tema não pode ser adiado. É um tema árduo, complexo, que precisaria ter a disponibilidade de todos para dialogar, entendeu? Então, por exemplo, hoje foram convocados congressos de comissão, de comissões. Muitos deputados ficaram do lado de fora e ainda criando, vamos dizer assim, o factoide de que quem estava aqui dentro estava contra o funcionalismo público. E na verdade, nessa reunião que foi feita pela manhã, nós pudemos debater vários pontos em benefício dos funcionários públicos. O presidente da SP Preve, José Roberto de Moraes, participou da reunião com os deputados na Lespe. De uma folha de pagamento este ano, de 34 bilhões, pagamento de aposentados e pensionistas, o Estado contribui com 28 bilhões de reais. Então, são 28 bilhões que são retirados da receita corrente do Estado, que poderiam ser utilizados em outras funções, tirados da população de São Paulo, para cobrir esse déficit. A perspectiva nossa é que isso possa se reduzir. Terminar nós não vamos conseguir nunca. Os servidores prometem organizar uma grande mobilização na Lespe, na discussão da reforma da Previdência. E a Casa já recebe o protesto das categorias, como os policiais civis, nessa segunda-feira. O fato é o seguinte, não tem dinheiro para continuar com o modelo que está. Uma reforma da Previdência, em todos os estados brasileiros, praticamente, é fundamental, porque senão vai prejudicar todo mundo. Essa discussão não pode ser reduzida ao que o servidor vai gostar ou não vai gostar. Isso não está em questão. A questão é o tamanho do rombo que existe hoje e as consequências negativas imediatas, se essa situação não for resolvida. É claro que uma reforma como essa deve ser analisada, deve ser estudada. Mas o ano não acabou, pelo amor de Deus. Por que não vira noite? Não faz todo o trabalho? Não trabalha sábado e domingo com as assessorias para poder estudar essa proposta? Quer jogar para o ano que vem? Essa história, precisamos debater, precisamos conversar, não sei o quê. É tudo para adiar para o futuro e nada é ser resolvido. Não há dúvida, tem que se debater, tem que se analisar, até para saber se há contradições ou não com a proposta que foi aprovada no Congresso Nacional. Mas daí é jogar para frente? Não. E esses deputados que não quiseram participar das comissões e, pelo contrário, querem atrapalhar, também não têm outra proposta. Então ficam querendo inviabilizar o trabalho de quem quer trabalhar, atrapalhando toda a sociedade. E, pelo amor de Deus, para de reduzir essa discussão à preocupação com o funcionário público. O funcionário público tem que ser levado em consideração? Claro que tem, porque também fazem parte da sociedade. Mas reduzir essa discussão aos impactos de uma reforma em relação aos funcionários públicos, aí não avança nada. Obrigado.